Olá gente, aqui estou eu de novo para mais um vídeo e desta vez venho gravar vídeos favoritos do ano de 2017 a parte de maquilhagem porque ainda são algumas coisinhas, digamos assim. Eu vou começar porque daqui a nada escurece e eu quero aproveitar a luz natural. Este ano, os outros anos eu tenho posto coisas que embora eu não tenha usado muito, são meus favoritos. Este ano eu só pus coisas ou só escolhi coisas que eu realmente usei muito. Tenham em conta que eu deixo que me mudei para cá. Grande parte da minha maquilhagem ficou em Portugal. É verdade que eu já comprei bastante, mas há coisas que são meus favoritos para sempre. E eu deixo que me mudei para cá, não tenho usado maquilhagem todos os dias. Há fases que eu ando muito preguiçosa. Enfim, tendo isto em conta, vamos começar. Eu gostaria de começar pela ordem que eu aplico, mas não sei se isso vai ser possível. O primeiro produto que eu aplico sempre é a Primer. E no ano de 2017, os dois que eu mais usei foram estes dois. Esta embalagem está nojenta e é só um travel size. É da Urban Decay e é o Eyeshadow Primer Potion na cor Eden. Eu prefiro a versão sem cor, mas este é assim um cor de pele que é bom para disfarçar as veinhas da pálpebra, se vocês têm. As minhas, felizmente, não são muito evidentes. E, gente, isto rende imenso, 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 imenso. E outro, o outro é o Shadow Insurance da Too Faced. Este ainda está na embalagem antiga e eu acho que ainda tem outro na embalagem antiga porque eu tinha comprado dois. Porque eu não tinha ideia que, por exemplo, eu lembro uma vez que eu fiz umas compras na Sephora, ela deu-me tipo 4 travels ou assim deste Primer. Então, eu tenho Shadow Insurance até o resto da minha vida. E isto rende muito, muito, muito e eu gosto muito, muito dele. Ele funciona muito bem nas minhas pálpebras, super oleosas. Ultimamente, eu tenho optado por sentá-lo sempre com uma sombra em pó. Não só para garantir, mas também porque depois é mais fácil esfumar as outras e eu adoro este produto. Depois, pode ser este produtinho aqui, que tecnicamente não é um produto de olhos, é um produto de sobrancelhas, que é o Eyebrite de Benefit. Como vocês sabem, o meu favorito é o Eyebrow. Isto é um lápis iluminador para sobrancelhas. Mas eu, durante o ano 2017, acabei um destes inteirinho. Ele está, por acaso, até aqui ao meu lado. Está aqui. Este é outro que eu tinha. Gosto, funciona bem, mas... Se eu tiver que escolher entre este e o Eyebrow, eu prefiro o Eyebrow. Mas este foi o que eu mais usei durante o ano 2017 e também funciona muito bem. De lápis de olhos. Eu devia ter dois. Aqui estão eles. Um é da Pixi e o outro é da Urban Decay. Este da Pixi foi uma grande surpresa para mim. Eu recebi-o numa box qualquer. Isto é só um tamanho de trava. E é o Endless Silky Eye Pen na cor Black Noir. Gente, isto é muito, muito, muito cremoso e muito, muito, muito preto. O mal dele é que vocês usam uma vez e têm que confiar. Portanto, ele não rende muito, mas isto dura horrores na linha d'água. É super cremoso, super preto. Gosto muito, muito, muito deste lápis. Muito mesmo. E o outro, que é basicamente o que eu uso no meu dia-a-dia. Ele está minúsculo. É da Urban Decay, da gama 24-7 e é o Yeo. É um lápis que eu uso na linha d'água. Às vezes faltam umas palavras para iluminar e gosto. Gosto muito desta gama 24-7. Muito, muito mesmo. Tenho várias cores e gosto imenso. Agora, pode ser sombras cremosas. Eu tenho apenas uma para vos mostrar. E eu tenho, sei lá eu quantas cores desta sombra. Aqui dentro da caixa tenho três full sizes. Que são o Into the Blue. Vocês já as viram todas nas compras. O Sunset Cove e o Sea Siren. O Sunset Cove e o Sea Siren. São muito parecidas. São da Stila. Estas são as Glitter & Glow. E, gente, eu amo estas sombras. Eu tenho mais duas ali que ainda não estão na gaveta. E eu gosto muito, 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 muito. E depois tenho aqui mais umas plantas que vieram num kitzinho travel. Aliás, é um kitzinho com tamanhos travel. Que são também da gama Glitter & Glow. Eu não vos vou mostrar todas as cores porque eu tenciono a fazer review delas em breve. E tem esta vermelhinha, gente. Que eu usei muito, muito. Esta se calhar de todas. Esta é a Next To Note. Se calhar de todas foi a que eu mais usei. E depois, estas aqui também, que são da mesma gama, mas têm outro nome. Estas chamam-se Shimmer & Glow. Estas foram lançadas a seguir às Glitter & Glow. E são sombras sem glitter. Que também são muito, 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 muito bonitas. Gosto imenso deste produtinho. Imenso, 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 imenso. Sombras cremosas é só. Agora, vamos passar a sombras, sombras normais. Que vai ser bastante. Primeiro que tudo, não posso deixar de mencionar aqui esta paleta da Too Faced. Que é a Natural Eye. Há dois anos atrás, esta paleta é mega velha. Eu fiz Pandate Palette com ela, mas eu não a cheguei a acabar. E desde aí, sempre que eu preciso de algum tom assim mais básico, eu volto a ela. Porque, pronto, eu continuo a pensar que gostaria de acabar. E eu uso muito, principalmente, esta fila aqui de cima. E este tom aqui. Uso muito, muito, muito. Tanto que este castanho só já tem um bocadinho. Eu queria compactá-lo, gente. Mas aqui eu não consigo achar álcool. Não sei. Eu queria recompactá-lo no meio da panelinha. Eu não consigo encontrar álcool em nada nenhum. Eu, quando for a Portugal, vou trazer um frasquinho de álcool. Porque, não sei, acho que eles não sabem o que é álcool. Ou só se conseguem comprar na farmácia. Não sei. Eu não consigo achar álcool em sítio nenhum. E então, ela está assim. E eu gosto muito, muito, muito desta paleta. Depois, outra que eu também acho que já mostrei há alguns anos. Não, ano passado. É esta aqui da Urban Decay. Que é a The Dangerous Palette. E eu acho que já disse. Urban Decay são as minhas sombras favoritas. E esta paleta eu uso muito, basicamente... Dois tons. Que são este verde aqui. Que é o meu verde favorito. É o mildew. É muito, 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 muito. E esta aqui é Oil Slick. E ela está assim meio esquisita. Porque eu costumo usá-la molhada como delineador. E, gente... Eu gosto muito, muito, muito desta sombra verde. Muito, muito mesmo. Eu não sei. Eu tenho uma pancada por sombras verdes. Não sei por quê. Depois, tenho aqui outra paleta. The Colored Rain. E esta é a Queen of Hearts. As embalagens são super bonitas. Mas isto... Aí na câmera, por acaso, nem sei muito. Isto suja-se de nada. E esta aqui, eu tenho-a aqui. Basicamente, por causa de três sombras. Porque as outras... Eu usei uma ou outra. Mas, pá, uma vez ou duas. Mas estas três sombras aqui... São lindas, lindas, lindas. É a Royal Highness. Your Majesty. E esta aqui, eu amo esta cor. É a Noble Woman. Gosto muito, muito, muito desta cor. E como vocês podem ver, estas duas estão muito, muito usadas. A qualidade é muito, muito boa. Eu não vou fazer swatch porque eu não trouxe aqui nada para limpar as mãos. Depois da Juvias, tenho aqui duas paletas. Uma apenas por causa de uma sombra. E a outra paleta inteira. Esta é a do Zulu. Vai Juvias. E, gente... Esta sombra aqui. Eu não sou muito fã de cor de rosa. Acho que já disse isso muitas vezes. Mas eu ando viciada nesta sombra. Ela é muito, 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 muito bonita. E as sombras da Juvias também são de muito, muito, muito boa qualidade. E duram muito tempo nos olhos. Eu nunca uso sombras sem primer. Porque as minhas pálpebras são extremamente oleosas. E então, sem primer, nada dura lá. Mas, com primer, elas duram o dia todo até eu as retirar. E depois a outra paleta. Que é a que eu mais tenho usado da Juvias. É a de Magic, vai Juvias. E nem todos os tons estão usados, como vocês devem imaginar. Mas eu tenho usado bastante. Principalmente este tom aqui. Gosto muito deste tom. Este também é muito gira. É similar ao outro. Mas não é igual. E este tom aqui. E eu, mais uma vez, gosto imenso. Imenso da qualidade das sombras da Juvias. E outra paltinha. Ou melhor, outra marca. Esta está a exemplificar a marca. Porque é que eu mais tenho usado da marca. É a Violet Voss. E esta é a Violet Voss Pro. E é a Bright or Die. É a maior paleta deles. E foi a primeira que eu comprei. E é outra em que as sombras são de muito boa qualidade. Vocês podem ver que esta e esta estão bastante usadas. E as sombras são excelentes. Excelentes, excelentes. Tal como as da Juvias durou o dia todo nos olhos. São muito fáceis de esfumar. São mega pigmentadas. Gosto imenso. E por fim, de paletas, a última que tenho aqui é da Huda Beauty. E é a Desert Dusk Palette. Eu tenho as duas paletas da Huda Beauty. Mas esta aqui é, sem sombra de dúvidas, a minha favorita. Principalmente dois dos tons. Há aqui muitas que eu ainda não experimentei. A verdade é essa. Mas este Retrograde, este tom aqui, vocês podem ver, ele está muito, 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 muito usado. E este tom aqui, que é o Twilight, também já usei bastante, embora aí não se note. Porque estas sombras têm assim uma espécie de uma textura. Eu gosto muito, muito destas duas sombras. Principalmente deste tom aqui. Também já usei este, este não, este aqui. O Turkish Delight. Também já usei e gostei muito. Mas este tom é, sem sombra de dúvidas, o meu favorito desta paleta. É assim. Esta paleta é pigmentada, mas... Algumas das sombras, as sombras matte são muito boas. Mas algumas das sombras com brilho, por exemplo, esta, esta, esta aqui, são sombras que nem toda a gente vai gostar. Porque são sombras que têm uma textura diferente. São muito glitterinadas. Não são propriamente fáceis de trabalhar. Mas as cores são lindíssimas. E agora, acho que por fim, o último produto que tenho de olhos para vos mostrar é uma máscara. Que é a Better Than Sex Mascara da Too Faced. Gente, onde é que eu andei todo este tempo? A escovinha dela é assim. É simplesmente maravilhosa. Faz uns pestanões. Gente, é maravilhosa. A sério. Eu já ouvi uma menina outra dizer que o tamanho full size... Eu não tenho o tamanho. Tenho o tamanho full size, mas está fechado. Eu tenho usado esta amostrinha. Eu já ouvi pessoas dizer que o tamanho full size não é bem igual ao travel, mas eu, quando abrir o full size, hei de ver. Mas isto é maravilhoso. Deixa uma pestana, gente. Uma pestana. Quase toca na sobrancelha. Ok. Atenção. Eu uso óculos na maior parte do tempo. Há muito vez em conto uso lentes. E ela não faz as pestanas baterem nos óculos também. Há máscaras que me fazem isso. Aliás, se eu aplicar mais uma camadinha ou outra é capaz de fazer, mas eu tento que isso não aconteça porque é desconfortável. Depois tenho dois produtos de sobrancelhas, ambos da Benefit. É o Cabral, na cor 03, que é este produtinho aqui. Ele tem um pincelzinho angular em cima e depois vocês abrem e o produto vem aqui dentro. Gente, eu achava que o Danix era bom. Este é 30 vezes melhor. Tanto que eu agora, quando tenho o Danix num projeto e... Eu não o consigo usar. Eu acho que vou tirar do projeto e vou desfazer a dele ou guardá-lo ou whatever, porque eu nem sequer consigo usar. Eu estou completamente apaixonada por isto. É muito, muito bom. Vale cada cêntimo que custa. E depois, outro produto da Benefit, da gama de sobrancelhas, é o Ready Set Brow. É um gel transparente para sobrancelhas. Este ainda está fechado porque eu acabei um há muito pouco tempo. Ou melhor, hoje. Eu, de início, não gostei da escovinha porque a escovinha é muito diferente. Eu vou vos mostrar. Estão a ver? A escovinha é assim achatada e tem uns picocinhos. E eu, de início, não gostei nada desta escovinha, mas depois de vocês se habituarem, este produto é maravilhoso. Deixa a sobrancelha... Ele deixa a sobrancelha assim durinha, não é daqueles que deixa a sobrancinha, a sobrancelha maleável. Mas ele mantém a sobrancelha no lugar todo o santo dia. Os pelinhos nem bolem. Adoro. Muito, muito, muito bom. Um produto que, quando eu acabar este, vou, sem sombra de dúvidas, comprar porque ele é muito bom. Depois de rosto, primers têm três. O primeiro é este aqui da Mua, que é o Matte Perfect Primer. Isto é muito baratinho, muito, muito baratinho. Isto custa quase 5 euros, acho eu. Tudo bem que ele só traz 15 mililitros, mas isto dura imenso tempo. Isto é um primer, digamos, um primo do Porefessional. Mas eu gostei muito, muito dele. Ele dá uma disfarçadinha nos pores, ele mantém a pele matte. Ele deixa a pele, assim, toda uniforme, sabem, em textura. Gostei muito, muito, muito. E um primer que, se eu encontrar ou precisar, comprarei novamente, porque ele é muito bom. Depois, outro que vocês estão fartas, carecas, de ver por aqui, é o Porefessional da Benefit. O meu continua a ser o da embalagem antiga, porque ele ainda tem produto. Ele está, tipo, vá, digamos, a meio. Ele está um bocadinho menos de meio, mas ele ainda tem produto. E eu gosto imenso, imenso, imenso deste produto. Se eu só pudesse ter um primer de rosto, seria sem sombra duvidas isto. Porque ele ajuda imenso, imenso, imenso a disfarçar os meus poros, a controlar a oleosidade. Gosto muito, muito, muito. E ele rende bastante. E o outro que tenho aqui é um... Eu acho que todos os anos tenho de vos mostrar estes dois produtos, mas eu vou continuar a mostrar até acabá-los. É um primer que eu só uso em conjunto com esta base. É o primer HD High Definition Primer da Makeup Forever. Eles já nem têm este produto, ou se têm, têm em outra embalagem. Mas este primer usado com a base, esta é a fórmula antiga. Ela está já... Eu chocalhei-a porque eu tenho este produto num projeto e não quero que vocês... Não quero fazer sneak peek, porque eu acho que este vídeo vai ao ar primeiro que o da atualização do projeto. Esta é a fórmula antiga da base HD da Makeup Forever, na cor 120. E eu já disse aqui uma ou duas vezes que eu acho que prefiro a versão antiga, a fórmula antiga, do que a nova. Mas ainda tenho de experimentar melhor a nova. E eu amo estes dois produtos em conjunto. Gosto muito, muito, muito deles. Eles são fenomenais. Deixam uma pele lindíssima. É pá, são brutais. Eu não vou falar muito deles, porque eu acho que já falei deles tanta, tanta vez. Ainda de primers, tenho aqui outro, que é o Avon Magix Face Perfector com SPF de 20. Eles têm uma versão... Este está... Eu tenho que cortar porque eu já não consigo tirar daqui mais nada. Onde ele estava completamente quase vazio. Eles têm uma versão agora para pele... Ou pelo menos tinham. Eu não sei, porque há muito 10 que vim para cá e nunca mais vi o que a tal dava. Eles tinham uma versão para pele... Uma versão iluminadora e outra versão para pele... Matte, digamos assim. Esta é a versão que não é iluminadora. Gente, eu gosto muito, muito deste produto. Ele disfarça os poros. Ele matifica a pele. Ele é super baratinho. Ele rende imenso. Eu gosto muito, muito, muito deste produto. E eu tenho outro. Quando for aí à Tugolândia, tenho que o trazer. Depois... Ainda tenho aqui outra base. E é a última. Ela também está um bocadinho chocalhada. Por isso não vai dar para ver o quão usada ela está. E esta é a Born This Way da Too Faced. Na cor porcelain. Gente. Isto é daquelas bases que vocês usam. Parece que não têm nada. Mas a pele está coberta ao mesmo tempo. Na minha pele, ela não dura muito. Mas quando eu uso, a pele fica tão bonita que mesmo assim eu decidi pô-la aqui nos favoritos do ano. Porque realmente ela na minha pele não dura. Ela dura se calhar aí, mas intacta, umas 3, 4 horas. De inverno dura um bocadinho mais, mas verão 3, 4 horas e depois começa logo a desaparecer aqui no queixo e no nariz. Mas ela deixa um acampamento tão, tão bonito que eu tive que a pôr aqui. Gosto imenso dela. Apesar de ela não durar grande coisa. Concealers. Tenho 5. 2 por um motivo muito específico. Este aqui, este 2 é super, super velho. A máscara já nem... Máscara está morta, eu acho. Por acaso, vou ver. Não, gente. Ainda não está morta. Estou surpreendida. Mas isto é o Double Wear Stay In Place Flawless Wear Concealer. O meu é na cor 2, Light Medium. E ele é o tom exato da minha pele e eu gosto muito de usar para corrigir borbulhas. É por isso que ele está aqui. É um corretor que quando eu acabar este... Ele já não tem muito. Mas quando eu acabar este tamanhinho, eu vou comprar o tamanho full size. Porque eu gosto muito, muito deste produto para corrigir borbulhas. Ele também funciona nas olheiras, mas eu prefiro para corrigir borbulhas. Depois, tenho este aqui. Da Oriflum, da Gamma Visions. Que é o Top Secret Concealer na cor Matahari. Eu tenho pelo menos 3 embalagens deste produto. Outra vez, as marcas de catálogo são o máximo. E descontinuam e mudam embalagens como quem muda de roupa, clicas, whatever. E então, eu como concealer, tipo para a zona da olheira, isto não funciona muito bem. Porque é muito seco. Mas para borbulhas ele funciona. Mas ele está aqui porque eu uso para corrigir e delinear as sobrancelhas. E para isso eu gosto muito, muito dele. O tom é o ideal para isso. Gosto muito, muito deste produto para isso. E vou continuar a usá-lo para esse efeito. Se a luz estiver um bocadinho diferente, é porque é um bocadinho mais tarde. Eu tive que pôr a máquina a carregar um bocadinho para conseguir acabar este vídeo. Continuando nos concealers. Outro que eu gostei imenso foi este aqui da Clinique. Ele é da Gamma Even Better Concealer e é na cor Natural. Ele é assim. Eu fiquei muito, muito surpreendida com a cobertura deste corretor. E com o facto de ele não ser extremamente seco. Gosto muito deste concealer. E eu comprei este concealer há muito, muito tempo. E eu gosto de usá-lo no rosto. Mas ele também funciona nas olheiras. Gosto bastante. Depois da Gamma Born This Way, o Naturally Radiant Concealer na cor... Eu acho que ele perdeu o sticker, mas ele é a cor mais clara de todos. Acho que é a cor light. Gosto muito, muito, muito deste corretor. Ele é muito, muito leve e corriso muito bem. Eu arrisco-me a dizer que gosto mais deste do que do The Nars. O Radiant Creamy Concealer. E ele é muito, 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 muito leve. E é isso que me faz gostar dele. Quando eu não quero usar maquilhagem nenhuma, mas estou com cara de morta e preciso de cobrir as olheiras, é ele que eu uso. Ou então, o outro que já vou mostrar de seguida. E quer um, quer outro, dá um aspecto muito, muito, muito natural. O outro que eu estava a falar é este aqui da MAC. É o Mineralize Concealer NC15. E, gente, eu adoro isto. Se calhar, todos os corretores que eu experimentei durante o ano 2017, este é, sem sombra de dúvidas, o meu favorito. Ele é excelente. Muito hidratante. Muito natural. Cobre muito bem. Se vocês... Eu tenho acontecido, às vezes, a zona ocular está um bocadinho seca. Mas, com este corretor, fica muito bem. Ele dá uma leve hidratação. Ele não acumula. Ele não craquela. Gosto muito, muito, muito deste corretor. Aconselho toda a gente a experimentar. Atenção. Eu... Praticamente só o uso na zona da olheira. Eu nunca o usei para cobrir borbulhas. Às vezes, o que eu faço é aplicar um bocadinho assim na cara e usar o corretor só. Em vez de base. E também gosto muito dele para esse efeito. Gosto muito, muito deste produto. Muito mesmo. Depois, vou mostrar-vos aqui os pós aleatórios que tenho. E já vos mostro as paletas. Porque eu tenho três paletas de rosto. O primeiro é este aqui. Ele não é propriamente o meu favorito. Já foi. E por isso é que eu o tenho aqui. Hoje em dia, e depois de o ter usado bem mais, eu não sou grande fã dele. E quando o acabar, não vou voltar a comprar. Mas eu acho que ele esteve nos favoritos do ano passado. Por isso é que eu o coloquei aqui novamente. Não é o favorito. Mas é o mais usado. É o Blot da MAC. O Blot Powder. O meu é na cor Medium. Ele está assim. Eu este ano, não sei se a minha pele mudou. Eu não mudei nada assim a nível de skincare. Eu continuo a usar o mesmo género de produtos. Mas eu tenho tido um grande problema com os pós. Este aqui. Ele matifica a pele quando vocês o aplicam. Mas ele não aguenta tempo nenhum a pele mate. Ele deixa a pele com um aspecto poerente. Ele é cremoso. Mas como é que eu ia te explicar. Ele fica assim meio... Sabem? Não fica uniforme na pele. Apesar dele ser praticamente transparente. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Apenas para vos dizer que foi o mais usado. Acho que esteve nos favoritos do ano passado. Mas não é mais favorito. É só o mais usado. Um favorito. É este aqui. Este pó é extremamente caro. Eu comprei na All Beauty com um grande desconto. Eu acho que comprei por 20 e poucas ou 30 libras. Eu acho que o preço normal dele é entre 40 a 50 libras. Aí a Portugal não faço ideia. Porque By Terry é difícil de achar aí. E então ele é o Hyaluronic Hydro Powder. Da By Terry. E gente. O que é isto? Ele é um pó assim em branco. Eu não vou abrir porque ele faz a maior caiada. E ele é um pó que diz que quando ter ácido hialurônico promete hidratar a pele. Ele fica muito, muito, muito bonito na pele. Ele dá um acabamento tão, tão bonito. Ele mantém a pele mate. Sem ser demasiado mate. Ele aguenta a pele sem brilho durante muito, muito tempo. Gente. Ele vale todos os centímetros que custa. Todos mesmo. É um pó fenomenal. Eu estou completamente in love por ele. Muito, muito bom. Depois de bronzer. Tenho este aqui da Make Up For Ever. Que é o Pro Bronze Fusion. Na cor... Não sei. Não tem. Acho que é só mesmo. Ele diz que é... Undetectable Compact Bronzer Ultra Natural and Waterproof. Ele não tem cor. Mas é nesta embalagem assim. Eu comprei este produto na TK Maxx. Vai por 9 libras e qualquer coisa. 10. Portanto... Ele é daquela gama Pro Fusion. E gente. Eu adoro isto. Eu já usei bastante. Principalmente aqui. No meio. Mas eu quase pareço que não está usado. Ele é um bronzer muito... Ela está ali a dormir. Estava a fazer uns barulhos estranhos. Porque... A Adora... A parte. A Adora... Antes de eu adotar a Adora... A Adora veio da Macedónia. Eu acho que disse. E ela tinha sido atropelada. Por isso que ela não tem a pata da frente. E durante o atropelamento ela partiu o maxilar. Então às vezes quando ela está a comer ou a bucejar ou assim a miar. Ela faz uns ruídos super estranhos com o maxilar. E agora ela estava a fazer isso. Por isso é que eu olhei para ver se ela não estava a fazer nenhuma asneira. Porque ela é muito boa a fazer asneiras. Voltando ao bronzer. Ele não é alaranjado. Deixa um aspecto muito natural na pele. Ele na panelinha tem assim um leve glow. Mas na pele eu não noto. Eu gosto muito, muito, muito deste produto. E se vocês o conseguirem encontrar. Eu penso que por ele estar na TK Maxx ele deve ter sido descontinuado. Mas se vocês conseguirem encontrar. Experimentem. Porque ele é muito, muito, muito bom. Depois um blush. Que é o único blush que eu tenho aqui para além das paletas. É este aqui da Milani. É o Baked Powder Blush. Na cor luminoso. Que é a cor 05. Gente, este blush é tudo o que dizem. E muito mais. Eu gosto imenso, imenso, imenso deste produto. E ele dá um glow à pele. Vocês sabem. Eu tenho um... Para além de até um pancadão por blush. Blush laranjinha e corais. São a minha onda. E este aqui é maravilhoso. Este ano não tenho danar-se. Porque acho que vocês estão correcas de saber. Que ele é o amor da minha vida. Portanto. Agora paletas. Tenho três. Uma só de iluminadores. E duas com iluminador e blush. Eu vou mostrar-vos primeiro. Esta aqui da Too Faced. Que é da gama Sweet Peach Glow. E ela é assim. Eu vou voltar logo ao contrário. Eu acho que dá para ver que ela... Principalmente... O blush e o iluminador. Ao vivo ela parece mais usada do que na câmera. É engraçado. O bronzer eu ainda nunca usei. Mas o blush e o iluminador. Eu gosto imenso, imenso deles. Principalmente do blush. Já para não falar que ela tem um cheirinho maravilhoso. Maravilhoso. O apêssego. Gosto muito, muito desta paleta. E se vocês conseguirem encontrá-la, compreem-na. Porque ela vai imenso, imenso. Outra que eu amo. Amo de coração. E esta paleta, desde que eu a tenho, eu não consigo usar outra coisa. Eu amo esta paleta. Esta paleta em concreto vocês já não conseguem encontrar. Mas tem outras da marca. Ela é da Becca. E é uma colaboração com a Becca e com a Jaclyn Hill. Foi uma edição do Natal. Gente. A paleta é assim. E vocês, eu acho que vocês vão conseguir ver aí o quão usados os iluminadores estão. Principalmente este aqui que é o Gold Pop. Não, é o, sim, o Gold Pop. Está muito, 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 muito usado este aqui. E este blush aqui que é o Pample Mousse. É outro dos meus favoritos. Eu adoro estes dois produtos. Adoro, adoro, adoro. Eu já usei os outros produtos desta paleta. Mas estes dois. Gente. E usados em conjunto. Eles ficam tão, 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 tão lindos. Eu nem tenho palavras para descrever o quanto eu amo esta paleta. E os iluminadores da Becca, para mim, são tudo o que dizem e mais alguma coisa. Eles valem cada centavo. É um iluminado diferente. É um... São tão bonitos. A sério. Se vocês puderem, experimentem. Porque são brutais. Brutais mesmo. Depois, a outra paleta que tenho é da Anastasia Beverly Hills. E é o Moon Child Glow Kit. Há muita gente que não gosta desta paleta. Isto é uma paleta só de iluminadores. Mas eu tenho a dizer-vos que eu gosto imenso dela. Principalmente destes três tons aqui. Os outros, já usei o Star e o Blue Moon. Mas nunca usei este Purple Horse Shoe. Este nunca usei. Os outros já lhe dei um toquezinho, mas não são dos meus favoritos. Agora, este aqui que é o Blue Ice. O Pink Heat. E o Lucky Clover. Eu adoro-os. Principalmente este aqui. Gosto muito, muito, muito destes iluminadores. Os iluminadores da Anastasia Beverly Hills. Também são muito, muito boas. Duram imenso na pele. Dão um iluminado super bonito. Mas se eu tiver que escolher entre Anastasia Beverly Hills e Becca. Becca, sem sombra de dúvida. Mas esta paleta também é muito, muito boa. Sem contar que vocês... Eles têm várias paletas destas. Eu tenho mais algumas, mas esta aqui foi a que eu mais usei. Vocês compram-se os iluminadores por... 40 libras. Ok. Eu estou a dizer o preço aqui. Eu não sei. Eu acho que em Portugal nem sequer há. Mas vocês conseguem comprar na Beauty Bay Pipe por cerca de 40 e poucos euros. E cada iluminador traz 4.2 gramas. É muito fixe. E a qualidade é muito boa. E por fim, gente. Tenho produtos de lives para vos mostrar. Não fica assim um vídeo de favoritos de maquilhagem muito grande. Vou começar por vos mostrar... Dois glosses. Eles estão da mesma gama. Um deles eu estou a usar-os. Só que aí não vai dar para ver grande coisa. E eles são da Too Faced, da gama Sweet Peach. Eu tenho estes dois aqui. Este aqui vem numa... É um... Foi um brinde para uma compra qualquer. É o Pure Peach. E este aqui é o Popping Peach. O que eu estou a usar hoje é este. E entre os dois eu gosto mais desta cor. Eu fui muito burra. Porque este aqui eu comprei-o na Sephora. Este ano, em Agosto. Ou em Novembro, quando estivei de férias. E ele estava em promoção quase por 10 euros. E havia esta cor também. Mas eu fui muito burra. E trouxe esta em vez desta. Eu gosto. Eu não gosto tanto como desta aqui. Eu gosto muito da fórmula destes glosses. Eles são... Sabem? Não são nada... Peganhentos. São muito, muito, muito hidratantes. Eles até parecem assim uma espécie de... Óleo. Sabem? Eles são fenomenais. Eu gosto muito, muito deles. Já para não falar que eles têm um cheirinho... Muito, muito, muito bom. Depois tem um batom normal. É da MAC. Da gama Cream Machine. E eu acho que este batom também já teve em vários dos meus favoritos. E é o Creme de Nude. Eu amo este batom. Deve ser um dos meus nudes favoritos. Se não o favorito. Eu gosto muito dos batons da MAC. Tenho vários. Mas este foi o que mais usei. E por isso é que ele está aqui. Os batons da MAC são caros. Mas a fórmula é muito, muito, muito boa. Depois tem duas fórmulas. Eu acho que eu só experimentei este ano. A primeira é da NARS. E é a Gama Velvet Matte Lip Pencil. Este é na cor Cruella. Que é o vermelho. Ele é assim. E, gente... O que é esta fórmula? Eu já comprei mais umas corzinhas porque esta fórmula é brutal. Ele é matte. Ele transfere um bocadinho. Mas ele, quando começa a sair, ele fica bonito, igual. Ele dura muito na boca. E é um matte super, super, super confortável. Completamente in love por esta gama de batons. Também vale em todos os centímetros que custa. E outra gama mega, 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 mega baratinha. É da Wet n Wilds. De Gama Mega Last Liquid Cat Sweet. A cor que eu tenho é a Rebel Rose. Que é este tom aqui. E, gente... Eu desde que comprei este batom... É muito difícil eu usar outra coisa. Porque, para além de eu adorar a cor, eu adoro a fórmula. E este batom foi... Eu comprei na Maquilália. Eu acho. Ele foi para aí 4 euros. E, gente... A fórmula disto é fenomenal. Ele fica dura na boca por muito, muito, muito tempo. E fica muito, muito, muito bonito mesmo. Sabem? Fica assim com um acabamento bonito. Fica matte. A única coisa que eu não gosto muito nele é que, quando ele começa a sair, ele sai primeiro no interior da boca e só depois à volta dos lábios. E, por exemplo, eu usei-o numa noite... Que nós fomos sair com os amigos aqui a uns barzitos e tal. E eu não bebi muito. Porque eu não bebo. Basicamente, eu bebo sidra e só. E com o beber constante, ele começou a fazer-se uma espécie de umas... Uns grumos, sabem? Eu senti os grumos aqui no meio dos lábios. Apesar de ele ter continuado com um aspecto bonito. E isso sim, mudou um bocadinho. Mas, gente, por 4€, isto vale mais do que o dinheiro custa. Eu quero mais umas corzinhas dele. Só que aqui eu não consigo encontrar o Wet n Wild. Por isso, tenho que comprar na Maquilália quando aí for. Gosto muito e vale muito, muito a pena. E é isso, gente. Foram os favoritos de maquilhagem do ano de 2017. Espero que tenham gostado. Que se tenham divertido a ver. Se quiserem review de algum produto, deixem aí em baixo que eu faço assim que possa. Aqui ou no blog, como vocês preferirem. Digam-me também quais foram os vossos favoritos. E acho que é tudo o que tenho para vos dizer. Vemo-nos num próximo. Tchau! Tchau!